Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro e na videoaula de hoje a gente vai aprender a substituir caracteres através do Power Query utilizando a linguagem M, porém de uma maneira um pouco mais hard, tá? E eu vou explicar ao decorrer do vídeo. Espero que vocês curtam, então aqui eu já vou importar o arquivo um arquivo simples que eu criei, então aqui eu tenho o pedido e o valor, essas informações são fictícias vou mandar transformar dados aqui. E é aqui que começa o grande problema. Primeiro, como essa coluna é pedidos eu não vou deixar ela como um tipo inteiro, eu vou deixar ela como um tipo texto. Porém, quando a gente converte ela para texto, perceba que alguns números de pedidos, eles estão com caracteres a mais, ficaram com o zero na frente. Se eu vier aqui, ó, transformação e length, colocar o tamanho, você vai ver que alguns possuem, a maioria possuem oito caracteres e alguns possuem nove. E é esse que a gente quer retratar, tá? Deixa eu deletar essa etapa. Porque assim, eu quero deixar esses dados padrão, tudo com oito caracteres. Porém, basicamente, eu poderia vir aqui e pedir para substituir valores de zero para em branco. Porém, entre os números, há outros zeros. Então, se eu clicar, olha só, então ele reduziu drasticamente o número desse pedido aqui. Então, descaracterizou. Eu vou ensinar via fórmula, usando a linguagem M, como fazer essa transformação. E é bem interessante porque aqui a gente usa várias funções e com isso é a melhor maneira da gente aprender a utilizar essa linguagem que para alguns ainda é um tabu, né? Muita gente é bem focado no DAX, mas quando vai para a linguagem M, a pessoa não sabe nada. Primeiro, vai adicionar uma coluna customizada e eu vou colocar aqui pedidos tratados, tá? E aqui eu vou usar uma função chamada text start, tá? Text start de pedidos, tá? Da coluna pedidos e eu quero que ele traga o primeiro caractere, ok? Então, aqui ele vai trazer o primeiro caractere de cada linha. Então, aqui no pedidos, né? Na primeira linha é o zero, na segunda é o dois, na terceira é o zero, na quarta é o três e assim por diante, beleza? Isso daqui já nos dá uma informação importante. aqui eu já sei quais colunas possuem o zero como primeiro caractere, ok? A partir disso, a gente vai editar essa fórmula e eu quero colocar aqui text contains, ok? Ele vai fazer uma validação se aquele texto ele contém tal argumento. Então, eu quero que ele me informe se a coluna contém, se a linha contém a informação zero como o primeiro caractere aqui, tá? Então, a gente está colocando uma função dentro da outra. Então, ok e ele vai retornar aqui, se é true ou falso. Então, aqui para a gente já vai ser de grande utilidade. Eu já sei o que é verdadeiro e o que é falso. Basicamente, ele está convertendo aquelas informações. Se é zero, então é verdadeiro. Se não é, então é falso. Beleza. Porém, aqui ele está do tipo booleano, está true ou falso. Se eu quiser fazer um if, eu não vou conseguir. Para isso, eu vou primeiro ter que converter esse booleano para um tipo texto. Para isso, a gente vai usar outra função que é logical to text, tá? Então, a gente vai colocar todo esse código dentro dessa função. E quando a gente confirmar, olha o que ele vai fazer. Ele converte toda aquela cadeia de booleano para texto. Olha só, agora são textos, como a gente pode ver aqui embaixo. Com isso, agora eu consigo fazer um if. Olha só que interessante. Então, vamos voltar lá. Então, aqui, agora o que eu vou fazer? If, tá? Função if. Se tudo isso daqui for igual a true, letra minúscula, tá? Assim como está aqui atrás. Se for igual a true, então, né? Opa. Text. After Delimiter. Então, deixa eu apagar aqui, que ele acabou trazendo duas vezes. Então, aqui, a gente vai fazer uma troca de caracteres, tá? O que eu trarei? Ele tá em cima. Aí. Então, aqui, pedidos, tá? Se o delimitador, ele for zero. O delimitador, ele é zero, né? No caso, então, o que eu quero, eu quero trocar o zero por em branco. Então, dessa forma, se não, tá? Se não, ele traz o pedido normal. Aqui, ele tá dando um errinho. Deixa eu tentar identificar esse erro. Como ele é um texto, então, eu tenho que pôr entre parênteses, correto? Text.after Delimiter pedidos... Calma aí, que eu tô errando a síntax aqui, hein? Pra vocês verem como é hard. O delimitador é zero. Em forma de texto. E aqui, eu informo qual... O que que eu quero trocar. Então, aqui, eu vou colocar zero. Novamente. Se não, pedidos. Ele tá apontando algum... Ah, tá. Dem. Ok. Dem. Se for... Se essa função for igual a true, então... Faça isso. Se não, faça isso. Vamos dar um ok e ver o que acontece. Então, aqui, galera. Olha que interessante. Ele pegou todos os pedidos que possuem zero. Ele identificou. Converteu de booleano true or false para texto, tá? True, verdadeiro ou falso, só que em texto. E, a partir disso, eu consegui fazer uma função lógica. Que, se fosse verdadeiro, então, ele faria uma substituição. Trocando aquele zero de texto para zero em numérico. Se não, ele traz o pedido. Fazendo isso, o zero agora da esquerda, automaticamente, ele é eliminado, tá? Então, você pode comparar aqui que todos que tinham um zero como primeiro carácter à esquerda, ele foi eliminado. Aqui, a gente usou uma, o if, duas, o logical to text, três, o text contains, quatro, o text start, cinco, o text after delimiter. Então, assim, nós usamos cinco funções para fazer esse tratamento. Isso é muito hard, tá? Mas, traz também, uma vez que você aprende os conceitos, a gente pode aplicar isso daqui para outros tipos de problemas. Tudo que eu trago aqui, inclusive, são cases reais, tá? Coisas que eu já sofri para tratar. E, por isso, que eu estou trazendo a dica. A gente percebe que, no YouTube, não tem muitas dicas referentes à linguagem M. Tá? Então, aqui, a gente já pode deletar essa coluna, trazer essa coluna para cá. E, se eu quiser, agora eu renomeio aqui somente para pedidos. E, agora, todos os pedidos contêm o mesmo tamanho. Tirar a prova real, coloca aqui oito. E, olha só, todos têm oito caracteres, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais ficam na descrição. Também deixarei o link para um grupo do Telegram, onde eu ajudarei em algumas dúvidas. E, também, a ideia é criar uma base de pessoas que estão dispostas a ajudar uns aos outros, tá? E, espero que vocês curtam. Fiquem ligados aí para mais vídeos. Mas, é isso. Falou!